O ministro de Defesa Filomeno Paixão, membro de Polícia Científica e Investigação e Direito de Usar Armas Hira Cne, bem-vindo a necessidade e não retém a autorização da instituição. Membro do PSIC pela Usar Armas de Proteção, bem-vindo a atuação para o problema de um terreno. Filomeno Paixão, a toda a informação, a fã termina o encontro do Chefe Estado e do Palácio Presidencial Bairro Pt. Dili, terça semana. O PSIC é uma instituição que é aprovada pelo Conselho de Ministros para não usar quilates, tanto usar as quilates de botes, as quilates de naras, ou usar pistolas, e pistolas de naras de maio de outono, e aprovado o seu governo, aprovado o Conselho de Ministros, de modo que implementa. Agora, usa o porte-a-me e tudo, e regra o empenhamento. Os caras, faziam tiras de birro. Isso é uso e não é necessário, porque o PSIC, o serviço não é todo dentro da vida. Os PSIC os serviços não são sem o serviço de inteligência militar ou o serviço de inteligência policial. Não são os serviços sofisticados. O crime é finulho, que matam a conselha de Teta, e o Ciro vai gerar impedimento de barra durante esse serviço. Também é o Estado, o Governo de Tura Haldia, Hanoi, decide para o Ciro, tem que ir à proteção para esse lado. Mas que não é, a tua arma é que não é. Membro psíquico, Ciro tem que gerar autorização, também a instituição e a ideia que é a regra de empenhamento. Aventurasic, Gasparinha Souza, Tito Livio, GMN